Bom, eu já vou indo. Você não vai comer morando e vai ficar comigo? Não. Tchau. Cheguei. Ela nem desconfiou de nada. Tá, nós. Vamos indo. É, nós também vamos. Vamos arrumar as coisas. Ah, tá, tchau. Vou ficar aqui com ela. Amou muito. Na verdade é Ana, né? Mas eu esqueci o nome dele. Bom, eu já vou indo lá ajudar a galera. Tá bom. Eu vou ajudar também. Me espera. Ela tá vindo. Um, dois, três, grito e surpresa. 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 Surpresa, surpresa. Ai, que emoção. Gente, sim. Eu sou a Amanda, aquela que começa de... de aquela amada. Mas eu mordei meu cabelo. Tá mais lindo agora. E aqui, meu namorado. Quer ver, hein? Esse que é meu namorado? Não, não é. Esse é meu namorado. Mas tchau. Vou instalar esse jogo. Já tô na escola. Na história. Porque eu vou instalar o outro. Gacha Live. Então tchau. E aí, meu namorado.